Cruzes com nomes de vítimas de feminicídio foram colocadas na escadaria do Fórum Desembargador Sarney Costa. Em frente ao fórum, manifestantes pediram justiça por Mariana Menezes de Araújo Costa Pinto. Naquela expectativa, mistura de ansiedade, mas com muita confiança que a justiça agora vai ser feita. O crime aconteceu no dia 13 de novembro de 2016. Mariana foi encontrada morta no apartamento em que morava, no bairro do Turu, em São Luís. O laudo do Instituto Médico Legal aponta que Mariana foi estuprada e morta por asfixia. O cunhado da vítima, Lucas Leite Ribeiro Porto, foi preso e acusado pelos crimes de estupro, homicídio qualificado por asfixia e feminicídio. Para a defesa, Lucas é inocente. Eu já sabia da inocência do meu irmão desde o começo. Os laudos apontam para essa inocência. Quanto mais nós, da família dele, apuramos as coisas, mais a gente sabe da inocência do Lucas. O julgamento nesta quarta-feira acontece após uma longa lista de recursos arrolados ao processo. A data do júri já havia sido adiada três vezes. No dia 24 do mês passado, o julgamento chegou a ser iniciado, mas não foi concluído porque o advogado de defesa, Ricardo Ponzetto, deixou o plenário abandonando a causa. Sendo considerado como um abandono da defesa, a defensoria pública, o defensor público titular da unidade já está intimado, sei que já está presente no auditório e assumirá a defesa do acusado, conforme previsão legal. A defesa de Lucas é composta por sete advogados. Na acusação estão os promotores de justiça Marco Aurélio Ramos Fonseca e André Charles Alcântara, assistidos por uma equipe de nove advogados contratados pela família da vítima. A estimativa é que o júri iniciado hoje dure pelo menos mais dois dias. Devem ser ouvidas dez testemunhas arroladas pela acusação e outras dez testemunhas arroladas pela defesa, além de seis assistentes técnicos de perícia contratados pela defesa de Lucas. Todas as providências para a realização foram adotadas pelo juízo e o Ministério Público sempre esteve pronto para que esse julgamento acontecesse. Então, nesse sentido, nós estamos prontos para a realização e todas as providências foram adotadas, processos saneados, sem problema nenhum para ser julgado. Então, vamos lá.